Bom, vamos aí. Automec 2015, chegamos agora. Chegamos não, peguei, né? Então vou mostrar um pouquinho o que é essa Automec. Fara Pest. Cadê meu vendedor? Só para ter uma ideia do que é o troço de grande. Eu já adorei, Assum. Vou deixar o meu amigo Silvinho ali. Fara Pest. Fara Pest. Ah, cara, deu a chave. Não quero beijar não, velho. Morte. Deu a chave o cara aqui. Sua Movelo. Fara Pest. Fara Pest. Fara Pest. Fara Pest. Cinamovelo, Kimber Tony, Bosch, Napro, Hiltz. Ó, a mecânica 2000, né? Ó, só botar uma ideia lá em cima, o que tem pra se olhar. Olha só, olha só. Olha só. Então assim, a Pontitec, SKF, MTR, ZF, Gates, TRW, Bosch, Tecnomotor, Monroy, o troço é muito grande. Então deu pra ter uma palinha, né? Mais ou menos. Então agora eu vou lá ver as coisas do meu interesse, né? E depois a gente... Faz mais um videozinho entre aí. Tchau! Tchau!